Olá, hoje é sexta-feira, dia de mais um programa Gente Negócios. É um prazer enorme estar na sua companhia. Lembrando que no final desta edição você vai ver um bate-papo, uma entrevista especial que eu fiz com a empresária Elisa Ferraz. Agora nós vamos falar que Teresina cada vez mais se destaca como capital do empreendedorismo. A cidade possui lojas e serviços nas quatro zonas. Quem explica melhor é o repórter Ricardo Moura Fé. Teresina é uma cidade de pouco mais de 820 mil habitantes. Mas na prática mesmo por aqui circulam 1,5 milhões de pessoas por conta do turismo de negócios. E não se iludam, é gente que vem aqui e que compra nos quatro cantos da cidade. Comecemos pela zona leste já caracterizada por empreendimentos na área de saúde. Hoje você não encontra mais terrenos disponíveis, a grande maioria das vezes na região central. Então os empresários que querem investir, às vezes montar um segundo local, um segundo hospital, uma segunda clínica, ou até esses profissionais novos que estão chegando, que querem montar as suas clínicas. Então a zona leste hoje é um ponto realmente de preferência deles. A zona sudeste, mais precisamente o bairro de Seu, tem atraído comércio de luxo. Você vê lá granchonetes de alto padrão, lojas, boutiques de alto padrão. Então tamanha é a dimensidão e a punjança econômica daquela região que estatisticamente ela por si só é autossuficiente economicamente. As pessoas de lá, elas compram lá e revendem lá mesmo. Então os produtos, até alimentícios, a grande maioria, o de Seu e região, ele se autossustenta economicamente, digamos assim. A indústria ainda pode crescer e tem crescido cada vez mais. Na zona norte, o projeto Lagoas do Norte vai movimentar toda uma cadeia produtiva, principalmente a rede hoteleira. O projeto Lagoas do Norte está transformando a região norte de Teresina e isso reflete com evidência na economia daqueles diversos bairros. Então aquelas intervenções que tem um viés não só urbanístico, mas turístico também, aquelas lagoas que vão ser criadas, o anfiteatro, a reforma do Teatro do Boi, aqueles pias que vão ser montados em volta das lagoas, tudo isso aqui, aquilo ali vai levar hotel, vai levar novos restaurantes, vai levar centros comerciais, tudo para lá. Já fomos procurados por grupos empresariais querendo montar empreendimentos dessa natureza. O próprio Shopping Novo, que está sustentando também para aquela região norte, enfim, é um...